Daí, beleza? Eu sou o Velberã e parece que o sonho do Nintendo Switch Pro foi para o Beleléu de vez. Mas as coisas não são tão ruins quanto parecem, eu até achei que tá vindo um upgrade legal por aí. Desde que o Nintendo Switch foi lançado, tinha uns rumores de que a Nintendo um dia no futuro iria lançar uma versão melhorada do console, talvez até batendo de frente com os consoles da então atual geração, que era a Playstation 4 e Xbox One. Eu mesmo cheguei a fazer vídeo lá nos tempos que eu morava no Japão ainda com essas especulações aí eu acertei o Nintendo Switch Lite, apareceu aí bem parecido com o que eu tinha falado e já o Nintendo Switch Pro não ia chegando, não ia chegando até que esse ano, em março, apareceu a notícia de que a Nintendo estava comprando telas OLED para dar uma melhorada no Nintendo Switch. E aí a internet surtou, né? Claro. Muita gente esperando então que isso daí era um indicativo de que a Nintendo iria lançar uma versão melhorada do Nintendo Switch. Chegou a E3, todo mundo esperando o tal do anúncio e nada. O negócio já estava virando um meme da internet e hoje, do nada, a Nintendo postou um vídeo mostrando o que está sendo chamado de Nintendo Switch modelo OLED. Tem mais processamento? Não! Tem melhoria na resolução e nos frames? Não! Vai deixar o The Witcher mais bonitinho em vez de ser tudo serrilhado e pixelado? Também não! Mas vai trazer então a tela OLED. Só isso daí já é um upgrade enorme para o console. Pelo menos para quem joga no modo portátil, certo? O LCD que o Nintendo Switch usa ainda, ele é uma telinha legal, tem uma imagem boa, só que ele é tudo pontilhadinho. OLED, a imagem é perfeita, lisa, limpa, cristalina de tudo. Então, para quem gosta de jogar no modo portátil do Switch, só isso daí já é uma vantagem muito legal. Mas não traz tantas coisas assim para quem não tem tanto apreço pela imagem da tela ou principalmente para quem joga mais em casa mesmo no modo dock. Deixa eu mostrar aqui a página da Nintendo então, com as novidades. Vou mostrar só a página aqui, não vou colocar o vídeo porque senão a Nintendo me dá flag, tá? Mas tem tudo aqui que a gente precisa. Então aqui está a cara do novo Nintendo Switch e eu gostei bastante aí do design dele. Lembra até um pouquinho o PlayStation 5, né? As cores. Mas vai vir outras cores aí também, certo? Então aqui está falando da tela OLED de 7 polegadas. A tela atual do Nintendo Switch, ela é de 6... Ixi, está cheio de dedo aqui, mas vai assim mesmo. Ela é de 6.2 polegadas e o console ele vai ter exatamente o mesmo tamanho, beleza? Como que vai ganhar essa tela? Você está vendo que tem um dedo aqui quase, né? Pretinho do lado da tela. Então esse espaço aqui, ele vai ser diminuído para ter mais espaço de tela. Assim que vai passar de 6.2 para 7 polegadas, tá? Aí aqui atrás, ele vai ter um novo stand, né? Que é o negocinho ali que serve para segurar o switch. Hoje o que a gente tem é esse daqui. Que ele só tem esse ângulo, certo? Só esse daqui, se você tentar puxar mais ainda, o negócio sai e você tem que colocar de novo. Então esse stand não só vai ser mais largo, né? Então assim também mais firme, mas também ele vai ser ajustável em vários ângulos aqui, né? Você vai poder deixar ele bem deitado, um pouquinho mais de pé. Então vários ângulos. E aqui, cara, isso aqui é inovação, hein? Finalmente vai ter uma entrada para cabo de rede no dock do Nintendo Switch. Pois é, quem não tem Nintendo Switch vai até estranhar um pouco essa informação. Mas o modelo atual não tem entrada de rede no dock. Ou você joga no Wi-Fi, ou você tem que comprar um USB, um adaptador USB para rede separada. E para colocar aí o cabo, né? Mó gambiarra. Eu não sei por que o modelo original não tinha entrada para a rede. Mas, bom, finalmente vai chegar aí, né? E o armazenamento dele, né? Interno, vai ser de 64 GB. O dobro do que tem no modelo atual, tá? Isso daí já dá para colocar bastante joguinho de Switch. E tem alguns jogos de Switch que nem cabem. Só no console aqui. Você obrigatoriamente tem que colocar um micro SD para jogar eles para conseguir instalar, tá? Agora com esse upgrade, né? Não é grande coisa, 64 GB, vamos falar a verdade. Mas pelo menos esse transtorno aí de obrigatoriamente você ter que ter o cartão micro SD para algum, né? Um ou outro jogo aí só que você precisa, né? Já não vai mais precisar. E mais um upgrade bacana, esse sim, vai ser o som melhorado. Eles vão dar um tapa aí nas caixinhas de som para quem joga no modo portátil também ter aí uma qualidade sonora mais agradável com o aparelho. Beleza? Então aqui embaixo ele vai falar, né? Coisas do Switch mesmo que a gente já conhece. Como é que dá para jogar, né? Modo TV, modo Tabletop, jogar em cima da mesa ou modo portátil. Aqui os Joy-Cons vão ser os mesmos que tinham nos outros modelos. Eu fico a impressão que a cordinha aqui, né? Do, do, desse negócio que fecha o Joy-Con, ele está um pouquinho melhor. Mas eu acho que é só impressão minha. Deve ser a mesma coisa, tá? E aqui embaixo está aí mais coisas sobre o Nintendo Switch que a gente já conhece. E é isso daí que a gente tem, tá? Aqui vai ter a caixa, né? Que é diferenciada. Eu achei bem interessante a caixa que eles estão fazendo aí para o novo Switch. Então ele vai ter esse modelo branco e vai ter o modelo normal, né? Que eram as cores que já vinham nos Switch anteriores. Que é o dock preto e os Joy-Cons azul e vermelho. E o preço vai ser 349,99 dólares. 50 dólares a mais do que o Switch anterior. E aí pintou o vídeo mostrando a tela OLED, né? As coisas aí que eu mostrei para vocês, teve gente já especulando, né? Ah, mas será que não vai ter um pouquinho mais de desempenho, de processamento e tal? Mas não. Já apareceram as especificações técnicas aqui do console na página deles. Vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui então é o OLED Model. E o tamanho dele é o mesmo, é tudo o mesmo. O que vai diferenciar aqui então é o peso. Vai ser um pouquinho mais pesado do que o modelo tradicional. A tela vai ter 0.8 polegadas a mais, né? Daquele jeito que eu falei. E o storage aqui, o armazenamento vai ser o dobro também, beleza? Todo o resto aqui, né? Eu acho que... Ah, o comentário aqui do som, né? Que vai estar melhorado no modo portátil. Todo o resto aí vai ser igualzinho, vai ser compatível também com o modelo anterior. A bateria é a mesma, com a mesma capacidade, com o mesmo tempo, né? De jogo aí que tinha na bateria anterior. É só isso daí mesmo que vai mudar. Então ele não é exatamente aquele Nintendo Switch Pro dos sonhos. Ele tá mais para o Nintendo Switch Deluxe, né? O modelo mais luxuoso do console que a gente já conhecia. Eu não acredito que alguém compre o Nintendo Switch para jogar os AAA Super Moda Faca do momento aí, com os gráficos absurdos e tudo mais. Mas ter um console, pelo menos com uma resolução e com uma taxa de frames maior para curtir nas TVs mais modernas, iria ser bem bacana. E justamente por isso que este rumor do Nintendo Switch Pro durou tanto tempo. Mas a real é que a Nintendo nunca prometeu que ia fazer um Nintendo Switch Pro. Isso daí é coisa da cabeça da galera aí que tava torcendo para que acontecesse. Mas não veio. E agora eu já estou duvidando bastante que um dia isso daí vai acontecer, beleza? A gente já está aí com quatro anos do Nintendo Switch. Ele já tá na sua segunda metade da vida útil aí, segundo a própria Nintendo, certo? Então o timing certo para lançar esse modelo revisado seria agora, tá? Se eles lançarem tipo o ano que vem, daqui a dois anos, Aí tipo já vai estar meio no final da geração e não vai dar tanto tempo assim para a galera curtir as novidades. E por mim então fica só esses modelos aí do Switch mesmo. Como eu falei, a tela OLED é uma melhoria enorme para quem joga no modo portátil. Mas também não vai trazer muita coisa para quem costuma jogar só na TV. E justamente por isso eu não sei se vale a pena, né? Para quem só joga na TV fazer um upgrade aí para o modelo OLED. Mas quem vai comprar seu primeiro Nintendo Switch agora, Ou vai repor algum que tenha quebrado, sei lá, né? Aí sim é uma coisa a se considerar aí ver este novo modelo que realmente traz algumas melhorias bacanas. Teve muita gente reclamando que não foi adicionado Bluetooth neste modelo, Principalmente quem usa fones de ouvido wireless, né? E vai jogar no Switch quando está viajando e tudo mais, Tem que ficar com o cabinho do fone ligado no aparelho, né? Realmente eles poderiam ter colocado esta função aí no modelo revisado também. Mas o que eu não gostei mesmo deste modelo foi o preço. Eu não acho que a Nintendo precisava ter metido 50 dólares a mais por esta tela OLED. Ah, viu, Beira? Mas eles estão fazendo uma melhoria no console. Você queria que eles fizessem no mesmo preço? Sim, eu gostaria. Porque tela OLED, ela não está mais tão cara quanto era antigamente. Realmente, quando o Nintendo Switch foi lançado, OLED custava uma paulada. Hoje, a produção dela está muito mais barata. E a gente sabe também que os consoles, o custo de produção deles, cai muito durante os anos. A produtora já pagou toda a engenharia, o maquinário, os materiais também costumam cair de preço, Justamente por causa das mesmas razões. Então, é comum, depois do lançamento do console principal, as desenvolvedoras darem uma reduzida. Ou então, lançar modelos mais baratos dos seus consoles, mantendo as mesmas funções, os mesmos desempenhos. Já com o Switch, isso daí não aconteceu. Ele foi lançado a 300 dólares e continua 300 dólares hoje. Então, por todas essas razões, eu acho que eles poderiam até manter o preço de 300 dólares. Mas as novas peças de Switch já virem com o OLED, sem a necessidade de criar um novo modelo OLED só para isso. Mas tá, a Nintendo não estava satisfeita com os lucros enormes que elas ganham com os seus softwares. Resolveram lucrar um pouco com os hardwares também, né? Vamos ver como que isso vai ficar no Brasil. Hoje, no Brasil, o Nintendo Switch está 2.500 reais, sendo que nos Estados Unidos ele está custando 300 dólares. Eu fiz uma conta de padaria aqui então e cheguei ao valor do dólar Nintendo de 8,33, beleza? Então, cada dólar lá dos Estados Unidos a gente paga 8,33 aqui. Seguindo esta conta, se eles mantiverem a mesma proporção, o Nintendo Switch modelo OLED vai chegar aqui na casa de 2.915 reais. Então, eu estou chutando aí que pelo menos no lançamento ele vai estar aí mais ou menos uns 3.000 reais. Isso se a gente tiver uma distribuição decente aqui, não faltar modelo no mercado, que daí já cai na mão dos cambistas e degringola tudo, né? Mas podemos esperar aí que depois do lançamento, depois que já estiver mais estabilizado então aí o preço, que ele fique entre 2.900 e 3.000 reais. Eu, quando vou fazer minhas previsões aqui no canal, que eu, como vários outros criadores de conteúdo gostam de fazer e criar especulações também, eu não gosto de tirar informações do bumbum. Eu geralmente baseio as minhas especulações no histórico de cada produtora. E a Nintendo não tem histórico de fazer modelos melhorados dos seus consoles de mesa. Já os modelos portáteis, desde o Game Boy ela lança vários e vários modelos com melhorias. E com o Switch não está sendo diferente, já que eles não têm um modelo exclusivamente portátil, agora eles estão trabalhando dessa forma que eles trabalhavam com os portáteis com o Nintendo Switch. Eles já tinham lançado uma versão revisada do modelo tradicional, né? Com um pouquinho mais de desempenho, corrigindo algumas coisas, lançaram o Nintendo Switch Lite e agora estão lançando o modelo OLED. Eu acredito que antes do fim do Switch, pelo menos mais um modelinho aí vai aparecer. Se bobear, até dois, tá? Com alguma melhoria, algum firuliro, alguma coisinha assim. Mas nada de um Switch Pro, que a galera estava especulando que poderia chegar até 4K e tudo mais. Disso daí eu já larguei mão, beleza? Eu acho que vai ficar nessa faixa mesmo, só com algumas correções básicas aí para o desempenho e para o formato do console. Na melhor das possibilidades, o sucessor do Nintendo Switch, que segundo a Nintendo já está sendo produzido, né? Eles já estão desenvolvendo, ele vai ser 100% compatível com o Nintendo Switch, com os jogos do Nintendo Switch. E aí sim, neste novo aparelho, a gente tenha os jogos do Nintendo Switch em taxas maiores. Vamos ver o que vai dar isso então. Então agora eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês, falando o que vocês acharam do modelo OLED. Ficou bom do jeito que tal vocês esperavam mais? Ou esperavam nada também? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!